Olá, minha gente! Passando aqui para responder perguntas de vocês. Olha, o Pedro comentou comigo que ficou ferido quando ouviu do patrão que ele é substituível. Professora Keila, eu ouvi uma expressão que eu sou substituível e isso abalou minha autoestima. Eu fiquei ferido, eu fiquei magoado, eu fiquei chateado. E aí, o que devo fazer? Pedro, veja bem, eu vou te explicar uma coisa. No mercado de trabalho, nós somos substituíveis sim, tá? A gente é totalmente substituível quando se trata do que fazemos. Então pode sim existir alguém que faz do jeito que você faz, que faz até melhor o seu serviço, tá? Mas isso não pode abalar a sua autoestima. Isso tem a ver com o trabalho, com o mercado de trabalho. O trabalho é dinâmico, o mercado de trabalho é dinâmico. Sempre aparecem novas tecnologias, novas dinâmicas, novos fazeres. Sua autoestima tem mais a ver com quem você é do que com o que você faz, o que você produz para a sociedade. O tempo passa, a gente envelhece e vamos sendo substituídos, outras técnicas vão aparecendo, outras metodologias vão surgindo. Então isso não tem nada a ver com o seu autoestima. Isso tem a ver com o mercado de trabalho, tá? O que você faz, outra pessoa pode fazer. Mas quem você é, ninguém pode ser. E nisso você é inigualável, tá? Quem você é, você é único. No mundo todo, você é único. Você é inigualável, principalmente no coração daqueles que te amam. E você é inigualável, principalmente para a sua vida. Então quem você é, é o que tem a ver com a sua autoestima. Então você não tem que se sentir abalado na sua autoestima por conta de um comentário no teu trabalho. Você precisa mudar, sim, posturas, comportamentos. Porque nenhum chefe vai chegar para a gente e dizer que somos substituíveis se a gente não estiver pisando na jaca, fazendo, tendo comportamentos errados, agindo de maneira errada. Então, amigo, seja mais profissional para você não ouvir isso. Seja mais profissional, seja humilde, desça um pouquinho aí do trono. Você pode ter tido comportamentos arrogantes, que fez com que seu chefe tivesse a necessidade de chegar até você para dizer isso, para te alertar. Então melhore como profissional. Sua autoestima não tem nada a ver com isso, porque sua autoestima envolve quem você é, o seu valor. E nisso você é inigualável. Pegou a visão? Beijo da professora, parceiro.